No Vale do Jequitionha, um homem que estava foragido há sete anos foi preso na cidade de Virgem da Lapa. Segundo a Polícia Militar, o suspeito de 30 anos teria matado a ex-esposa por disparos de arma de fogo. O crime ocorreu no dia 16 de março de 2015, quando a vítima tinha 20 anos. O sargento da PM, José Gonçalves, tem outros detalhes. Através de uma operação policial realizada em parceria com o Serviço de Inteligência e Policiais Militares de Virgem da Lapa e Araçuaí, foi cumprido o mandato de prisão contra um homem autor de um feminicídio praticado no ano de 2015. O crime na época teve repercussão local e regional. A Polícia Militar reforça mais uma vez o seu compromisso de trazer segurança para a sociedade virgulapense.